Vamos começar a história! Era uma vez uma linda gatinha chamada Mística. Ela estava caminhando tranquilamente no parque quando de repente ela viu um buraco. Gente, lembrando que eu coloquei a fala do Inhoca em cima para vocês verem onde está o buraco, tá? Oh meu Deus, isso é um buraco! O que eu posso fazer? Já sei! Eu vou pular! Lá vai! 3, 2, 1... Mística morreu! E acabou! Dende!